Juntos, nação cervejeira, satisfação imensa estarmos reunidos em mais um programa de degustação aqui no nosso canal Beer Fox. Linha especial da cervejaria boêmia na área e a bola da vez é a Aura Lager. Cerveja brasileira produzida pela cervejaria boêmia lá de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Cerveja de baixa fermentação, uma Lager do estilo Viena Lager. 5,4% de álcool, temperatura ideal para degustação 5 a 7 graus, devendo ser servida gelada. E para este episódio de hoje, nós vamos nos utilizar do copo proprietário da boêmia. Como já aconteceu com a nossa 14 Vais, está acontecendo com a Aura Lager e acontecerá também quando nós trouxemos a 838 Bay Oil. Bem, nação cervejeira, vamos ao look, vamos ao close da garrafinha da Aura Lager. O seu rótulo, a sua embalagem, aquela análise visual da cerveja que a gente já está acostumado a fazer. Uma garrafinha de 300 ml. As informações aqui atrás, 5,4% de teor alcoólico, 27 IBUs na escala de amargabilidade. A boêmia Aura Lager é uma deliciosa Viena Lager, um dos mais clássicos estilos de cerveja do mundo e que carrega consigo a essência acolhedora de Petrópolis. Criamos esta cerveja para surpreender seu paladar com as vibrantes notas de malte e o suave aroma do lúpulo. Harmonização. quernes e vegetais grelhados, frango assado, comidas alemães e queijos curados. Muito bem, então está aí as informações da Aura Lager. Petrópolis é a nossa casa onde nasceu nossa cervejaria, mas é o nascer do sol que rouba a cena todos os dias, surgindo por entre as montanhas da cidade. Foi a Aurora Petropolitana que inspirou a boêmia Aura Lager, uma deliciosa cerveja de coloração avermelhada, como um céu ao nascer do dia. Está aí, portanto, o recado dado na garrafinha da Aura Lager, que agora nós vamos abri-la. Vamos exibir em close a tampinha. E vamos aqui servi-la na nossa taça proprietária da boêmia. Muito bem. Portanto, vamos exibir a cerveja devidamente servida na nossa taça, no nosso copo. Uma cerveja realmente avermelhada, me parece não haver nenhum elemento em suspensão, portanto, uma cerveja límpida, de coloração avermelhada, como nós já falamos, lembrando uma cor de chá, espuma muito bem formada, densa e cremosa, de coloração branca, já partindo aí para o bege. Bem, no nariz, malte, notas discretas de núcleo, alguma coisa amadeirada, alguma coisa terrosa também. Vamos ao paladar. Bom, cerveja, um estilo que me agrada muito, o estilo Vina Lager, porque é um estilo fácil de beber, de alta drinkability. Essa cerveja, uma cerveja de corpo baixo para médio, refrescante, carbonatação média, mas uma cerveja de personalidade, uma cerveja que fixa o seu paladar nas suas papilas gustativas. Olha, apreciei essa cerveja. Uma cerveja, como eu falei no início, fácil de beber, uma cerveja que não tem tanta riqueza no aroma, no paladar, mas é uma cerveja que representa bem o estilo Vina Lager. Uma boa cerveja e, com detalhe, uma cerveja muito fácil de ser encontrada, sobretudo no centro-sul e há muito tempo. Aqui em Belém, nós estamos tendo esse fácil acesso recente, mas hoje, fácil acesso, você encontra realmente com facilidade. Aqui em Belém, o preço ainda é um pouquinho salgado em relação ao valor que você encontra no centro-sul. Aqui em Belém, você encontra essa cerveja girando aí em torno entre R$ 5,50, R$ 6,50. Acredito que no centro-sul uma cerveja dessa deva sair aos R$ 4,50, no máximo R$ 5,00. Então, uma cerveja que vale a pena você experimentar. Se você não conhece, procure aí nas boas casas do ramo, nos mercados, que você vai encontrar tranquilamente. Vale a pena você experimentar a Aura Lager, a Bohemia Aura Lager. Bela cerveja, vale a pena você bebê-la. Bem, e o que nós poderíamos indicar como canção para harmonizar com esta bela cerveja? E hoje, especialmente, nós estamos trazendo duas grandes canções, duas tiradas do fundo do baú, uma muito mais que outra, mas duas canções que são atemporais, que permanecem aí na realidade atuais e muito bem executadas ainda nos dias de hoje. Para abrir os trabalhos musicais de hoje, uma banda que dispensa apresentações absolutamente clássicas. Estou falando do Pink Floyd, uma banda que toda pessoa que começa a se interessar pelo rock inevitavelmente vai se deparar com o Pink Floyd. Uma das minhas bandas preferidas, aquela banda que na minha juventude, na minha adolescência, tive a oportunidade e a satisfação de ter todos os vinhinhos do Pink Floyd. E essa música, em especial, uma das minhas preferidas, retiradas de um verdadeiro clássico do rock de todos os tempos, não só do rock, mas um clássico da música mundial. Eu falo de comfortably numb, canção retirada do álbum The Wall do ano 1979, uma verdadeira obra-prima da música, um dos melhores e maiores álbuns de todos os tempos, um dos maiores e melhores álbuns do Pink Floyd, de grandes, estou falando do Pink Floyd, que tem grandes álbuns, grandes discos e músicas simplesmente sensacionais, simplesmente obras-primas. E uma delas eu reporto como uma das grandes obras-primas do Pink Floyd, Comfortably Now, que é a nossa primeira dica de harmonização cultural de hoje, para ouvi-la com calma, com deleite, harmonizando com esta bela vena álbuns. E a nossa segunda indicação, aí a gente já parte mais para o pop, e é o que diabéis e os aborais selvagens já passaram por aqui, pelo nosso programa de degustação, e hoje, talvez, a melhor, talvez, a melhor não, mas talvez, a mais executada música do Kid de Abelha, da sua discografia, estou falando de Como Eu Quero, do primeiro álbum do Kid de Abelha, chamado Seu Espião, do ano de 1984. Sem dúvida nenhuma, é um álbum que reu um dos grandes, grandes sucessos da banda, que aí permanecem atuais até os dias de hoje, se você for um show do Kid de Abelha em qualquer lugar, com toda a certeza, Como Eu Quero é uma das músicas que serão tocadas, e com certeza estarão aí na cabeça da galera, nos pedidos da galera. Portanto, hoje, Pink Floyd com Comfortably Now, e o Kid de Abelha e os aborais selvagens com Como Eu Quero, são as nossas dicas de harmonização cultural, para acompanhar, para harmonizar com esta bela Viena Lager. Bem, meus amigos, agora é hora de dar aquela força para os nossos vídeos, para o nosso canal. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, dê um like para a gente aí, você sabe o quão importante é isso aí, para a continuidade aí do nosso canal Mierfox, do nosso programa de degustação. Então, se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal Mierfox, e compartilhe ativamente esses vídeos nas redes sociais. Nós vamos botando um ponto final nesse episódio, agradecendo a sua preferência, a sua audiência, e sobretudo a sua paciência, desejando a todos tudo de bom, fiquem com Deus e estejam sempre ligados no canal Cervejeiro Mais Artesanal da web. Canal Mierfox, Cervejeiros com vocação, um grande abraço a todos e saúde! Cervejeiros com vocação, E aí